O motorista terceirizado que transportava alunos da zona rural, flagrado nu, assediando crianças, causou um alvoroço nas redes sociais. A repercussão foi tanta que levou o vice-prefeito Mazarão a convocar uma entrevista coletiva. Valéria Barros e Paulo Tolentino acompanharam. Diante desse vídeo que viralizou nas redes sociais, onde um condutor de alunos, portanto, a perua dele, a Kombi Escolar, estava nu dentro dessa Kombi. Tão logo tomamos conhecimento, o secretário da Educação, junto com a Guarda Municipal e a Polícia Civil, se deslocou até a propriedade rural, onde se deram os fatos, e trouxeram todos para que tomassem as providências criminais. E isso eu já contatei com o investigador José Carlos, que tomou depoimento de todos. Então, na área criminal, só está aguardando o delegado para fazer as deliberações necessárias, e isso já está sendo tomado as medidas. Quanto à parte administrativa, ele é um terceirizado com licitação, que faz o transporte desses alunos. Portanto, ele não é servidor público municipal. Nós já determinamos que a comissão de licitação se reúna hoje ainda, vai ser suspenso o contrato, reincindido o contrato desse condutor, vai ser aplicada as penalidades previstas no edital e no contrato, inclusive com uma multa de 20%. Ele não mais presta serviços para a Prefeitura Municipal de Batatais. Essa satisfação eu queria dar à população, é justamente pela repercussão, mas não só pela repercussão, pela conduta desse motorista. Nós não admitimos, não compactuamos, e as penalidades serão todas aplicadas. E ele nunca mais participará de licitação em Batatais para transporte de alunos. Doutor Mazarão, no ato da contratação de uma empresa, de uma firma, para que possa fazer o transporte, basta que ela passe na licitação, que ela tenha um preço melhor, não é feito uma averiguação, alguma coisa nesse sentido? Afinal de contas, você está transportando adolescentes? Sim, é feito, nós fazemos o levantamento, nós exigimos que tenha todos os cursos necessários. Os veículos utilizados passam por uma vistoria semestral, portanto, às vezes, dizem que os veículos não estão em bom estado. Se não tiver a polícia militar, tem que fazer a fiscalização, e nós temos um fiscal vinculado ao contrato, que com o apoio da Guarda Municipal vem fiscalizando essas pessoas. Casos como esse que aconteceu ontem, fica difícil, você não pode testificar o comportamento futuro das pessoas. Nós tivemos a informação que, na administração passada, esse mesmo condutor teria deixado um veículo com alunos em frente na rodovia Ayrton Senna, e deixou os alunos e foi embora. No outro dia, iam tomar providências, segundo nós apuramos aqui, ele veio com um atestado médico. Então, isso muitas vezes dificulta você tomar as providências. Agora nós estamos levantando tudo, e nós vamos diante desse fato, em novas licitações, nós faremos, através do edital, maiores exigências. Porque nós fizemos tudo o que determina a legislação, não acrescentamos mais nada. Mas como temos esse antecedente, isso não ocorrerá mais. E se ocorrer algum ato que torne idôneo, inidôneo o contrato, serão rompidos com qualquer, qualquer pessoa, quaisquer deles que não cumpram perfeitamente o contrato, terão as responsabilidades administrativas e criminais sempre. Aqui nós não compactuamos com ilegalidade e com irresponsabilidade de ninguém. Essas informações vocês tiveram agora, sobre ele, sobre a conduta dele? Isso. Até então nós não tínhamos conhecimento de nenhum ato que pudesse desaboná-lo. Porém, às vezes, registra-se um fato na polícia e a polícia desconhece que ele é um prestador de serviço e não nos comunica. Então nós ficamos sem conhecimento. Porque se tivermos o conhecimento de qualquer situação, se ele dirigir embriagado, se ele tiver suspensão da sua CNH, nós vamos romper o contrato. Nós não permitimos isso. Isso é falta grave, há uma irregularidade, e no caso específico, criminal, e ele vai responder por tudo isso. Não vai afetar em nada o transporte escolar desses alunos? Não, já determinei que um veículo da Prefeitura entre na linha a partir de segunda-feira e faça o transporte desses alunos. Nós vamos analisar com mais cautela, com mais vagar, para não tomarmos decisões erradas também, se nós chamaremos o segundo colocado no certame. Mas esse está excluído, está reincindido, nós vamos reincindir o contrato, mas não haverá prejuízo nenhum no transporte desses alunos. E essas crianças, que passaram, vamos dizer assim, por esse trauma, elas vão receber algum atendimento da rede, de repente um atendimento psicológico, alguma coisa desse tipo? Obviamente, se houver necessidade, a rede tem psicólogos, tem pessoas que possam, podem e devem assisti-los, nós precisamos saber qual o comprometimento psíquico que houve com eles e se eles procurarem a administração, terá todo o apoio psicológico necessário. O que a polícia apurou até o momento? Ontem, ele foi levado ao plantão, mas não fizeram teste de alcoolismo nele, e não encaminharam para fazer o exame clínico, mas hoje, com a prova testemunhal, vai se levantar as informações que eu tenho, que eu liguei na polícia, vou acompanhar o eventual procedimento que seja instaurado, para que as testemunhas confirmem se ele estava embriagado, ele responderá também por esse crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Não constatado essa embriaguez, esse indivíduo pode ser levado a exame clínico também para apurar alguma insanidade mental? Não, na verdade, a família parece-me que em informações já é o internou, certo? Agora, o incidente de sanidade, isso vai ser pedido, ou talvez pela defesa dele, ou talvez até pela autoridade policial ou o Ministério Público, para ver se ele tem algum problema mental. Independente disso, se ele tem problema mental, se ele tem problema de alcoolismo, qual o problema que ele tiver aqui na Prefeitura, ele não exerce mais essa atividade. E agora, com essa substituição, vai haver uma fiscalização mais rígida? Não sempre houve fiscalização. O que é difícil você, como que você vai verificar o comportamento de um motorista que até então nós não tínhamos a notícia de que estava agindo ou teria uma conduta margeando a legislação. nós não tínhamos. Nós não temos como acompanhá-lo, o funcionário fiscal, lá na fazenda. Entendeu? Nós necessitamos, e até peço, que os alunos e pais desses alunos que são transportados, venham na Prefeitura. Qualquer irregularidade, nós tomaremos providência. Porque eles têm que nos ajudar na fiscalização também. bem.